Fala galera, bem-vindos a mais um PodPi, hoje com a presença ilustre aqui do Adam. E aí Adam, tudo bem com você? Boa noite Fabrício, primeiramente obrigado pelo convite, Deus seja louvado aí com esse bate-papo, que seja proveitoso e aí de crescimento espiritual para todos nós aí. Top, e aí então comece se apresentando aí para a galera aí, conte um pouco de você, o que você faz primeiramente na tua área profissional aí, um grande fotógrafo. Legal, bacana. Somos microempreendedores né Fabrício aí, você na área da beleza, eu na área que registra a beleza que você produz ali, na área da fotografia, eu e minha esposa, nós temos uma empresa chamada Criativo Fotografias né, o Forte é Casamento, e estamos aí já há sete anos aí registrando sonhos. Somos clientes fiéis né, eu já sou cliente fiel deles galera, só fotografia de primeira qualidade. Show de bola, e é isso aí né, fiquei feliz pelo convite né, independente de denominação religiosa né, o nosso Deus é o mesmo, então que seja para honra e glória dele aí. E é legal falar isso galera, porque realmente é adventista né Adam? Isso, adventista sétimo dia. E show de bola, nós vamos ver que é um conteúdo de muito proveito. Eu sempre costumo falar para os meus amigos que quando eu quero estudar escatologia, eu vou lá procurar você e realmente a gente senta, tem aquelas tardes maravilhosas ali na presença do Senhor, sempre acrescentando. E como eu tenho aprendido muito, hoje eu trouxe você aqui para ensinar para a galera aí, nossos internautas né Sérgio? Que legal, show de bola, é isso aí né. Então a gente percebe assim né Fabrício, que esse é um tema que está sempre atualizado, porque se trata de escatologia, então nunca vai chegar ao fim desse assunto né, a gente sempre vai estar ali cavando, cavando, cavando e recebendo aí as orientações e direcionamento de Deus né. Então é um assunto aí que até a volta de Jesus a gente vai estar aí debruçado diante da palavra de Deus né, então é bem interessante aí né. Eu não sei se vai ter ali o encartezinho que a gente preparou ali né, sobre o resgate né, fomos avisados. Isso é muito interessante né, porque a gente ouve muito falar sobre o plano da redenção. Nada mais é que esse plano da redenção de fato um plano divino para resgatar a raça humana de volta para o seu verdadeiro lar né. Então esse é o tema de hoje, o resgate, o resgate de Deus da raça humana né, ali que ele criou com tanto carinho, com tanta paixão. Isso aí, legal. Então vamos dar início né, vamos direto ao ponto. O Adam vai começar e trazer esse estudo para nós hoje, vai ser bem profundo. Então vocês vão ver que ele vai falar muito mais do que eu, vou deixar ele livre aí. Alguma coisa eu vou cortar, mas vamos dizer assim, perguntando como se fosse aquele telespectador no nosso internauta, mas pode dar sequência aí. Tranquilo. É tão interessante assim Fabrício, que quando a gente fala de escatologia já vem direto na nossa mente né, profecias. E muitas pessoas às vezes elas ficam assustadas assim, não, profecias é algo assustador, não é para nós, é um livro selado. E muitas pessoas hoje infelizmente elas têm medo das profecias né, mas se ela faz parte né, do cano bíblico aqui, se faz parte da palavra de Deus, significa que tem uma importância, tem um significado, tem um porquê Deus ter permitido os livros proféticos estarem aqui né. Mas o mais importante de tudo isso Fabrício é a gente perguntar, qual o objetivo das profecias, qual a finalidade dos livros proféticos, principalmente o livro de Daniel e o próprio livro de profecias que significa a revelação, qual o significado disso? E eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam se atrapalhando um pouquinho com os livros proféticos pelo primeiro passo de a ser rompido de maneira errada, não entenderem o motivo das profecias. E a gente tem que regredir aí pelo menos seis mil anos e voltar lá no Éden ou até mesmo antes do Éden, para a gente entender o motivo do grande conflito. É muito importante a gente entender de maneira real o significado e o motivo do grande conflito, porque é resultado do grande conflito que existem as profecias. Se não existisse o grande conflito entre o bem e o mal, não haveria sentido ou significado de existirem as profecias. Então olha que interessante, a gente vai montar aqui hoje um quebra-cabeça. O grande conflito, o motivo do grande conflito é o que ocasionou aqui as profecias. Então por exemplo, Fabrício, antes mesmo da criação do Éden, nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como nós queremos, são eternos. Porém, em algum momento dessa eternidade, eles planejaram a criação do planeta Terra e a raça humana. Mas, neste contexto celestial, lá já estavam os anjos, também seres criados. E nós sabemos ali, como a Bíblia nos apresenta, que houve uma rebelião no céu. E pode ser até um pouquinho assustador assim, mas eu te farei uma pergunta hoje. Qual foi o primeiro ser no universo a ser acusado? Olha que interessante isso. Porque muitas vezes a gente é levado a pensar que o grande conflito é uma medição de forças entre o bem e o mal. Mas olha que interessante. Se o grande conflito entre o bem e o mal fosse uma medição de forças, nem existiria grande conflito. Porque Deus é infinitamente mais forte do que Satanás. Deus, num estalar de dedos, num simples respirar, Satanás já seria eliminado. Então veja que o motivo do grande conflito não é uma medição de forças, de quem é mais forte ou quem é mais fraco. Tem um outro motivo por detrás disso. Então a gente precisa fazer uma linha sequencial, que vai ser a nossa linha base do nosso tema hoje abordado. Então, planeta Terra, Jardim do Éden, ainda não criados. Ok? Ainda não existe planeta Terra, não existe Jardim do Éden. Mas nós entendemos, à luz do livro de Gênesis, de toda palavra, que os anjos neste contexto já existiam. Os anjos celestiais já existiam antes mesmo do planeta Terra. Porque houve essa rebelião no céu. E a pergunta que eu te fiz foi, qual foi o primeiro ser acusado no universo? Pasmem! Mas o primeiro ser acusado no universo foi Deus o Pai. Y-H-W-H ou I-A-V-E. Deus o Pai foi acusado por Lúcifer, neste contexto, de não ser um bom Deus, de não ser um bom governante. Lúcifer acusa Deus, num seguinte argumento, olha, não é legal o seu governo. Esse livre-arbítrio que é pregado aqui no céu é uma farsa. E Deus o Pai é o primeiro ser acusado. Isso demorou para eu conseguir entender, porque é muito assustador isso. Deus o Pai sendo acusado. E a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo de hoje, Deus o Pai sentado no banco dos réus. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e vê Deus sentado no trono, que de fato isso é verdade. Ele é o Todo-Poderoso, o mantenedor do universo. Inquestionável isso. Porém, neste contexto, Deus o Pai está sentado no banco dos réus, porque ele é o primeiro ser acusado no universo de não ser um bom Deus. Satanás, posteriormente, antes ainda Lúcifer, começa a disseminar ali discórdia no céu. E agora a gente sabe ali, à luz do livro de Apocalipse, que um terço dos anjos acreditaram nesses argumentos de Satanás e também se corromperam junto com ele. Mas o mais interessante, falo para você que está nos assistindo aí também, que é difícil a gente conseguir entender esse contexto se não encaixarmos Cristo Jesus, seu Filho, também na maneira correta no plano da redenção. Porque antes, Fabrício, eu imaginava assim, que Deus o Pai era o juiz e Cristo Jesus era o advogado. Eu sempre imaginava isso, mas não é o que a palavra diz. A palavra de Deus menciona que Cristo Jesus acumula as duas funções. Ele é o juiz e o advogado ao mesmo tempo. Olha só, até gostaria de pedir licença para a gente ler um texto aqui. A gente pode ir para o livro de João. Olha só o que diz sobre essa questão de... O João sozinho? Isso! Deixa eu só achar aqui qual que é o verso. Para você que está em casa também, se quiser nos acompanhar aí, por favor, apanha sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Olha só que interessante. João, capítulo 5, e o verso 22 diz assim. A minha João Ferreira de Almeida, aqui, tradução, diz assim. E é o Pai, no caso YHWH Jeová, e o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou parte do julgamento? Não, confiou todo julgamento. Olha só que interessante. Ao seu Filho, o Pai confiou todo julgamento. Por que Deus, o Pai, confiou todo julgamento ao seu Filho? Porque Ele está no banco dos réus. Eu vejo que, de uma maneira muito bonita e muito humilde, Deus se sujeita a sentar no banco dos réus e diz para o universo, neste contexto. A verdade não teme por investigação. Podem me investigar. E Ele senta no banco dos réus para ser investigado. E esse é o início do grande conflito. Olha só que interessante. Deus, o Pai, nesse contexto, Fabrício, Ele podia muito bem se levantar e dizer assim. Não, o meu governo é um governo correto e justo. Mas seria a palavra de Deus, o Pai, contra a palavra de Lúcifer. Para mim e para você hoje, Fabrício, para vocês que estão nos assistindo, é muito fácil a gente identificar que Lúcifer é o perverso que é o mal. Porque já são mais de 6 mil anos de existência do planeta Terra e mais de 6 mil anos de tragédias. Mas naquele contexto celestial, os anjos nunca tinham contemplado o mal, nunca tinham contemplado a morte, a mentira, a discórdia. Na mente dos anjos, naquele contexto, ficou confuso. Um ser perfeito, chamado Lúcifer, agora começa a questionar o governo de Deus. Veja que realmente um terço dos anjos foram enganados ali, naquele momento. E agora se inicia o grande conflito. Então que isso fique muito claro na nossa mente hoje. Que o grande conflito entre o bem e o mal não é uma medição de forças, porque Deus é infinitamente mais forte. Porém, o grande conflito entre o bem e o mal é uma questão judicial, uma questão legal, que se deu início na corte celestial. E isso é muito importante. Uma acusação feita em corte celestial precisa também ter um desfecho em corte celestial. E agora que entra o plano da redenção, o resgate. Agora é criado o Éden, infelizmente nós conhecemos todo o contexto. O Lúcifer e um terço dos anjos também revelados junto com ele, vêm, disseminam aí a discórdia no Éden, o ser humano também cai em pecado e começa toda a corrupção no planeta Terra. Porém, agora existe o planeta Terra no meio dessas duas cortes celestiais. Uma corte celestial, acusação. Foi agendado uma corte celestial para o desfecho, para a gente saber qual vai ser o resultado dessa acusação. E no meio dessas duas cortes celestiais, aqui está o planeta Terra e nós seres humanos. Então veja, Fabrício, que isso é muito sério. Nós precisamos entender o motivo do grande conflito, onde nós nos encontramos nesse grande conflito e qual o nosso papel, a nossa finalidade nesse grande conflito. Olha que interessante. E Deus, eu vejo assim que Ele é um Deus muito didático, além de ser um Deus amoroso. Ele faz algo espetacular no meu ponto de vista. Por quê? Para nós, seres humanos, para a gente entender as coisas celestiais e o que aconteceu nessa corte celestial, essa acusação é muito complexo para a nossa mente, que é limitada por conta do pecado. E até porque nós nunca subimos ao céu e nunca fomos até essa corte celestial onde foi feita essa acusação. Então Deus faz algo maravilhoso. Quando a gente vê os escritos, o relato do contexto ali da história de Moisés, Deus faz assim, Fabrício, Ele abre as cortinas dos céus e mostra a corte celestial para Moisés. Ele mostra o santuário celestial para Moisés e Ele fala assim para Moisés, Ele fala assim, Filho, faça uma cópia do que você está vendo, uma cópia desse santuário celestial aí na Terra para você entender o plano do resgate, para você entender o plano da redenção. E Deus é tão maravilhoso que Ele não apenas dá essa ordem, essa orientação para Moisés, mas Ele dá um projeto para Moisés. Quando a gente vai para o escrito bíblico ali, a gente vê Deus detalhando o comprimento desse santuário, que teria que ter um pátio, que teria que ter uma tenda dividida em duas partes, santo, santíssimo. Toda engenharia, qual o tipo de madeira, qual o tipo de tecido, como seriam os encaixes. Deus deu um projeto detalhado para Moisés e disse assim, Siga, filho, faça uma cópia do que tem aqui no céu. E eu fico fascinado com isso, por quê? Essa é a base, até eu acho que eu dei um DVDzinho para você aí, para mostrar para alguma das câmeras aí, é bem legal. A parte da frente aqui, isso, nessa câmera aqui, eu acho que dá um zoomzinho, o santuário. Nessa aqui, o nosso cameraman está ajudando lá, é muito bem, Sérgio. Olha aqui, que legal. O santuário, o caminho de Deus. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor isso. Porque quando Deus faz esse feito miraculoso, de maneira muito didática, Ele fala assim, filho, entenda o santuário terrestre, estude toda a doxologia, estude os utensílios, as medidas, os significados. Estude isso, filho. E não te cortando, mas a gente vê as pessoas, às vezes, sem o entendimento, porque não entende isso, né? Eu, quando comecei, fui lá na tua casa para a gente estudar, vamos estudar o que eu queria, já ir direto no Apocalipse. Exatamente. E daí, para a gente entender, que nem você falou, todo o contexto, são coisas, né, que nem você falou, utensílios, tudo o que a gente precisa saber ali, do tabernáculo, né? Para poder entender que é o que você vai dar sequência. E isso, Fabrício, eu vejo que é uma estratégia satânica, pode parecer até um pouco forte o que eu estou falando, mas é uma estratégia de Satanás tentando ofuscar o santuário terrestre, dizendo que isso não tem mais validade, que não tem mais importância. Que é do Antigo Testamento. Que é do Antigo Testamento, só o Novo Testamento, para realmente confundir as mentes. Lógico que algumas liturgias do santuário terrestre antigo, realmente já se cumpriram, e a gente vai entender isso. Mas toda uma visão mais ampla, em geral, tem o seu significado. O porquê eu menciono isso? Sim. Porque quando a gente se debruça nas profecias, no livro de Apocalipse, para ser mais específico, João, lá na ilha de Pátimos, teve a visão dele, foi transportado em espírito, e toda a visão de João, a gente vai ler alguns versos aqui, ela se dá no santuário celestial. Olha que interessante. Todos os 22 livros de Apocalipse se dão no santuário celestial. Foi uma das coisas que mais me impactou no estudo, quando eu fui estudar com você. Eu, muitas, já vi vários estudos de escatologia, e ninguém nunca abordou desse tema. É quase que uma coisa que para eles é superficial. E eu acho que é algo que o povo aqui vai gostar bastante, ainda mais quem estuda as profecias, a respeito disso, que a pessoa vê aquilo, mas não entende. Exatamente. Muitas vezes, por não entender o santuário terrestre. Porque assim, se todo o livro... E o santuário terrestre, que ele diz, galera, é o tabernáculo. Exatamente. Muito bem. A gente vai abordar um pouquinho mais detalhado isso, mas bem observado, Fabrício. Porque assim, todo o livro do Apocalipse, ele se dá o desfecho no santuário celestial. Mas ninguém, além de João, na sua visão, teve acesso a esse santuário celestial para entender o contexto. Mas Deus, repito, de uma maneira didática, pediu para que Moisés construísse esse tabernáculo na Terra com várias finalidades. uma delas ali é o plano da redenção se cumprindo com Cristo, mas também para que futuramente a gente já entendesse o livro profético de Apocalipse que se dá no santuário celestial. Então, olha só que interessante. Aqui a gente começa a montar uma linha sequencial. Foi feita uma acusação em corte celestial e essa acusação contra Deus, o Pai, tem que ter um desfecho também em corte celestial. No meio dessas duas cortes celestiais está o planeta Terra e nós, a raça humana. E agora, para a gente entender como estamos envolvidos nesse grande conflito, Deus, de uma maneira didática, pede para que Moisés faça uma cópia do santuário celestial, da corte celestial. Quando a gente está se referindo ao santuário terrestre, a gente deve também entender que esse santuário terrestre é uma cópia da corte celestial onde foi feita a acusação. Olha que interessante. Se eu tiver acesso às informações da corte celestial, eu começo a entender todo o desfecho profético. Por isso, Fabrício, olha que interessante, antes de eu me debruçar de maneira direta já nas profecias, eu tenho que ter toda uma base, porque senão vai ficar confuso realmente. É diferente da gente ler um livro histórico onde rio é rio, água é água e céu é céu. Quando a gente vai para os livros proféticos, há muitos símbolos. E aqui vem uma questão muito interessante. O porquê hoje, agora falando até de denominação, o porquê o Adam hoje frequento os meus estudos na igreja adventista. Eu até vou abrir aqui uma questão da minha vida pessoal, particular, né? Eu sempre tive muito receio, eu sempre tive muito bloqueio com cristão, com evangélico, com crente, para ser bem sincero. Eu sempre tive muito bloqueio. Para mim, eram pessoas que não eram didáticas, que eram manipuladas manipuladas por um pastor. Eu sempre tive essa má impressão. Porém, quando eu recebi o meu primeiro contato com a igreja adventista, algo me chamou a atenção. A maneira deles estudarem a palavra de Deus. E aqui agora eu vou abrir um parêntese dentro do nosso assunto. Fabrício, existem pessoas sinceras dentro da igreja católica? Com certeza. Existem pessoas corruptas dentro da igreja católica? Com certeza. Você frequenta a igreja? Evangelica. Evangelica. com o nome da sua igreja lá? Eucana Church. Lá existe pessoas sinceras? Sim, com certeza. Lá existe pessoas corruptas, infelizmente? Sempre tem. Na minha igreja adventista existem pessoas sinceras, mas também existem pessoas que, infelizmente, não são sinceras. Então, veja que a gente não pode se apegar a uma bandeira de igreja. Isso é muito importante. Sim. Por isso que quando eu comecei a estudar com os adventistas, eu fui, mas fui com o pé atrás também. Agora, a metodologia de estudo da igreja adventista me chamou a atenção. Quando eu entendi que a metodologia de estudo deles, dos adventistas, e agora eu me incluo nisso, é onde Bíblia explica Bíblia, isso me chamou a atenção. Sabe por quê? Sérgio, que está ali junto com a gente escutando. Se eu ler, por exemplo, aqui, Mateus 24, 14, o Fabrício lê Mateus 24, 14, e o Sérgio, que está aqui atrás das câmeras, lê Mateus 24, 14, nós vamos interpretar cada um de um jeito. E eu faço uma pergunta. Sérgio, sabe quantas igrejas usando a mesma Bíblia existem hoje no planeta Terra? Hoje, usando a mesma Bíblia, são mais de 44 mil religiões, com o CNPJ, fora as clandestinas. Então, assim, é muita igreja para uma Bíblia só. Isso me deixava confuso. Se a Bíblia é a mesma, por que um guarda-sábado, outro domingo, um doa-sangue, outro doa-sangue, um corta-cabelo, outro corta-cabelo, um adora-santo, outro doa-sangue. É muita confusão. E aqui é o pulo do gato, como se diz o ditado popular brasileiro. Quando nós tentamos interpretar a palavra de Deus, está sujeito a erro. Porque nós somos falhos. Por mais que o Fabrício não vá interpretar de má fé, não, eu vou interpretar errado esse verso, porque eu quero desencaminhar as pessoas. Não é isso. Muitas vezes, na sua sinceridade, Fabrício, você vai interpretar errado esse verso. O Sérgio vai ler o mesmo verso e talvez ele interprete do jeito dele. Eu, eu interpreto do meu jeito. Só que surgiram três novas igrejas dentro dessas mais de 44 mil religiões. E esse é o problema. Deus não permitiu que o ser humano interpretasse a Bíblia. Lógico, quando nós falamos dos livros históricos, a questão de exegésia, hermenêutica, tem uma interpretação do significado da palavra. Agora, quando a gente fala de profecias, que é o que nós estamos debatendo hoje, eu não posso de maneira alguma interpretar a Bíblia. Porque por mais bem-intencionado que o Adam seja, eu sou pecador, eu sou falho. Corre risco de eu interpretar errado e desencaminhar um monte de pessoas. Isso é muito sério. Agora, quando eu deixo que a Bíblia interprete a Bíblia, não há margem para erros. Porque se a Bíblia interpretar errado a própria Bíblia, Deus está errando. Isso não está em cash. Deus é perfeito. Ele não erra. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Só para a gente entender o contexto aqui. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 1, no verso 13. A gente vai entender depois um pouquinho melhor esse verso. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1. Algumas traduções diz revelação, que significa aqui, o Apocalipse, é o mesmo significado, diz assim. No verso 13. Eu posso, Fabrício, interpretar esses candeeiros do jeito que eu quiser. Eu posso encher de florzinha, coraçãozinho, eu posso fazer. Mas a minha pergunta é, o que realmente a Bíblia diz que são esses candeeiros? O pastor, o padre, o bispo, pode falar o que ele quiser. E eu respeito, com toda a educação. Mas a minha pergunta é, o que a Bíblia diz que são esses candeeiros? Ponto final. Quando a gente vai para o finalzinho do verso 20, a Bíblia explica a Bíblia. Olha só, no finalzinho do verso 20 do capítulo 1, diz assim, As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Ponto final. A Bíblia dá um símbolo chamado candeeiros, que é um objeto literal físico, mas aqui como se trata de um livro simbólico, então esse candeeiro é um símbolo de algo, mas a própria Bíblia vai dizer o que é esses candeeiros. Agora eu pergunto para você, Fabrício, eu posso vir aqui e interpretar a interpretação? E eu digo que eu já fiz isso no começo, quando eu recém me converti, peguei, eu vou começar a ler. E Deus falava, mas será que isso é aquilo? E daí de repente, quando você fica, a tua cabeça fica tão procurando alguma coisa, que nem você falou, inventando, que nem eu só, não é que você está inventando uma heresia, mas a tua sinceridade, você fica ali, mas você não tem. Exatamente. E quando você vai chegar aqui, talvez você faça a leitura em branco e nem repara, por isso que você tem que entender que a Bíblia comprova a Bíblia. E eu acho isso muito bacana, Fabrício, você mencionou, porque assim, muitas vezes as pessoas... Porque talvez tem gente que está ali e está passando pela mesma coisa. Exatamente. Ela até fez uma leitura ali, ela acabou interpretando, entendendo algo, não porque é uma pessoa ruim, má, que está sendo assim, eu quero desencaminhar as pessoas, não, a sinceridade dela acabou interpretando isso. Mas essa é a grande questão. Deus não permite que eu e você interpretemos os símbolos. Símbolos, Deus dá símbolos, mas Ele mesmo é que interpreta. E isso me chamou muita atenção, Sérgio, na maneira didática da igreja adventista estudar. Por isso hoje eu sou adventista, pela metodologia de estudo deles. Na minha igreja tem pessoas boas e ruins? Tem, assim como todas as outras. O verso que hoje eu mais gosto, eu, Adam, é Apocalipse 18, o verso 4, quando momentos antes do advento da volta de Jesus que todos nós cristãos aguardamos com anseio, momentos antes do advento de Cristo Deus dirá assim, sai dela povo meu, saia da tua igreja católica, presbiteriana, adventista, anglicana, porque agora eu não quero uma religião, eu quero um povo que me obedece. Olha que lindo esse verso. Então, assim, hoje nós precisamos congregar numa igreja, sim, é muito importante, isso faz parte da vida de um cristão, eu não vou a igreja para ser salvo, mas para agradecer a Deus por ter me salvado e para mim crescer na minha vida espiritual. Mas, aqui fica a nossa dica, de repente, do nosso bate-papo de hoje. Bíblia explica a Bíblia. E o nosso exemplo máximo sempre vai ser Cristo Jesus. Cristo Jesus fez, eu faço. Cristo Jesus não fez, opa, eu acendo uma luzinha vermelha. Cristo Jesus foi batizado por imersão, não por aspersão, opa, então eu devo ser batizado por imersão. Cristo Jesus jejuou, então eu devo jejuar. Cristo Jesus orou, então eu devo orar. Se Cristo não fez, opa, cuidado. Não importa o que o meu líder, por mais que eu respeite os nossos pastores, bispos e assim por diante, mas ele não é a minha referência máxima. A minha referência máxima é Cristo Jesus. Cristo fez, eu faço. Cristo não fez, eu tomo cuidado. Então olha só que interessante, Fabrício, estamos criando uma linha sequencial. Acusação em corte celestial, Deus o Pai foi acusado, a gente vai ver esse contexto aqui, agora esse desfecho tem que acontecer também em corte, planeta Terra no meio, Deus faz algo para nos ajudar a entender esse grande conflito, mostra o santuário terrestre sendo uma sombra do verdadeiro, que é o santuário celestial, e ele fala assim, Fabrício, Adam, Sérgio, queridos que estão em casa, estudem o santuário terrestre, entendam o santuário terrestre, porque a partir do momento que vocês entenderem o santuário terrestre, vocês vão entender o santuário celestial. Entendendo o santuário celestial, você vai entender as acusações e os desfechos de corte. Se eu e você estamos em meio a uma guerra, literal, infelizmente como está acontecendo agora, por exemplo, na Rússia e na Ucrânia, se eu estou em meio a uma guerra, eu tenho que entender o motivo da guerra, eu tenho que entender em qual time eu estou, qual lado eu estou, porque se eu estou em meio a uma guerra sem entender nada, a chance de eu ser abatido é quase certa. Então, o mínimo da vida de um cristão é entender o motivo do grande conflito. Olha que interessante isso. Dito isso... É aquilo que a gente sempre fala da verdade presente, você vê uma igreja perdida no tempo, né? Exatamente. Querendo viver o antigo, mas não querendo entender aquilo que está no antigo. Muito bem, Fabício, você colocou a pedra de toque agora. Eu não sei quantos aí que estão nos assistindo já ouviram essa expressão, o verdade presente. Isso é muito interessante, a verdade presente. A verdade presente ela perdura e dura por toda a eternidade, mas a verdade presente ela tem o seu ápice de cumprimento. Por exemplo, na época de Noé, Fabrício, qual era a verdade presente da época de Noé? Que haveria um dilúvio. Ele poderia pregar sobre a existência de Deus, que é real, sobre o amor de Deus, mas a verdade presente, urgente de Noé é que haveria um dilúvio. Depois passa o dilúvio, por exemplo, o período dos discípulos. qual era a verdade presente dos discípulos? É que aquele homem que estava entre eles caminhando, de fato, era o Messias, de fato, aquele era o Filho de Deus. Eles podiam pregar sobre o dilúvio? Podiam, mas a verdade presente e urgente dos discípulos é que aquele homem de fato era o Filho de Deus, era o próprio Deus em carne humana. Depois, por exemplo, veio Martinho Lutero. Qual era a verdade presente de Martinho Lutero? Martinho Lutero podia pregar sobre a Arca de Noé, podia pregar sobre Cristo Jesus e deveria, mas a verdade presente e urgente de Martinho Lutero era a justificação pela fé. Então veja que em todos os períodos da história, Deus trabalha com a verdade presente. Ela dura por toda uma eternidade, mas ela tem o seu ápice. Em Deus, resgatar o seu povo, que o tema hoje é o resgate. Agora eu pergunto para você, Fabrício, hoje, 2022, qual é a nossa verdade presente? Anunciar a volta de Cristo. Exatamente, o advento, a volta de Jesus. Eu acho muito lindo quando as igrejas pregam um Deus de amor, mas eu vejo que se a gente foca só no Deus amor, fica uma mensagem incompleta, porque esse mesmo Deus que é amor também é justiça e vai haver um juízo final, vai haver o desfecho dessa cor de celestial. Faltam dois tópicos ainda, né? Exatamente, a gente vai abordar isso, né? Porém, se também eu foco só no Deus justiça, eu posso caminhar por uma trilha perigosa, porque ele também é amor. Então, é inseparável isso. Eu te pergunto, numa tesoura, qual das duas lâminas é mais importante, de cima ou de baixo? As duas. As duas, sem uma não faz sentido a tesoura. Então, esse Deus que é amor também é justiça e a verdade presente hoje do verdadeiro cristão é anunciar esse Deus de amor que está vindo realmente para tomar as rédeas desse planeta que não é novidade para ninguém que vai de mal a pior, né? Esse é o desfecho do grande conflito. Olha só que interessante, né? É uma missão, eu vejo, Fabrício, que um pouco dura. Vai na contramão dessas 44, mais de 44 mil religiões. E é o que a gente tem falado até o propósito desse podcast para a galera que a gente está aqui para pregar muitas vezes o que a galera está omitindo. Que a gente vê muitos pastores hoje, líderes religiosos, padres, né? Seja bispos, eles proibindo aquilo que a Bíblia não proíbe e liberando aquilo que a Bíblia não libera. Ou seja, fora do tempo, que nem você falou, não pregando essa verdade presente para querer membro, para querer manter as mega churches, para poder querer, vamos dizer, viver o reino deles. Porque eles não estão pregando o reino de Cristo, que é aquilo que nós vamos entrar. Tem que ser pregado este evangelho. Exatamente. E eles estão pregando às vezes o evangelho deles. Entendeu? Então, o nosso propósito aqui é trazer a luz para a vida das pessoas. Que nem a gente falou, sem a religião, a denominação ali, mas realmente trazendo aquilo que a Bíblia diz. Exatamente. Por isso que eu fico feliz e Deus seja louvado, né? Por esse empenho de todos aqui envolvidos. Porque também é uma coisa que dá para a gente dizer aqui que não é um programa ecumênico, como é que fala? Ecumênico, né? Ecumênico, que não vai estar um padre. Não, a gente está aqui pela Bíblia. Exatamente. Tipo, a Bíblia levando a gente e conduzindo. Muito bem. Isso é, isso é, é muito importante ficar enfatizado em nossas mentes, né, Fabrício? É, a gente tem que se relacionar bem, nós dois somos de denominações diferentes, porém o nosso Deus é o mesmo, né? E ter esse respeito também para a gente poder analisar, estudar, eu aprendo com você. Senão não consegue sair da primeira marcha, né? Exatamente. Não fala uma coisa, outro já quer rebater. E eu volto para aquele texto, né? Sai dela povo meu, Deus quer um povo obediente e não uma igreja, né? Embora a igreja tenha a sua finalidade aqui na Terra, ok? Agora é muito importante a gente ter essas bases de princípios para a gente conseguir identificar a denominação que está me aproximando de Deus ou me distanciando de Deus. Porque o próprio Cristo Jesus mencionou, é trigo e joio. Então, isso significa que dentro de uma igreja pode ter Satanás desvirtuando as pessoas? É forte isso. Mas pode e acontece. Quando o Cristo Jesus é tentado, a gente sabe as três tentações, Lúcifer, Satanás, ele usou a própria palavra de Deus. Então, a gente precisa entender esse contexto bíblico e não tirar um texto fora do contexto para criar um pretexto. Olha que interessante. Eu não posso tirar um texto fora do contexto e criar um pretexto, que é isso que Satanás faz. Por isso, volta aquela nossa regrinha. Bíblia explica a Bíblia. Ponto final. Se você me mostrar um texto e encher de florzinho e coraçãozinho, eu até respeito. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia explicando a Bíblia. Ponto final. Olha que interessante isso, né? Mas vamos lá, Fabrício. Então, vamos mergulhar um pouquinho na profecia realmente aqui para a gente entender essa questão. O livro realmente de Apocalipse ali, olha que interessante o que diz aqui o verso 1 de Apocalipse. Capítulo 1, verso 1, diz assim. Sergião, vai fazer um sinal para nós do tempo aí, tá? Para quem não sabe, eu sou Catarina. É? Eu sou Catarina. Catarina fala bastante, né? Eu quase Catarina. Então, se deixar, a gente faz uma vigília aqui, fica a noite inteira falando, né? Mas olha que interessante, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, veja que legal, né? A revelação de Deus, Cristo Jesus, enviada através do anjo para João e João notificou isso a gente, né? A nós hoje. E olha aqui, o que acontece aqui no verso 10. No verso 10, só para a gente contextualizar, Cristo Jesus vem à Terra, né? Sabemos que Ele é crucificado, agora restam só os discípulos que começam a pregar o Evangelho, porém eles vão, né? Sendo martirizados e João, ele é o último dos discípulos, né? Acontece várias cenas, ele é preso nessa ilha de Pátimos e lá está acontecendo todo esse desfecho aqui do livro. Por volta do ano 90, ano 100, depois de Cristo, né? Antes de Cristo, as datas, os números eram decrescentes, depois não existe o ano 0, do ano 1 para o ano 1, ano 1 negativo para o ano 1 positivo, eu sempre falo que essa deve ter sido a virada de ano mais louca que existe, né? Comemorar o ano 1 negativo para o ano 1 positivo, mas é assim que aconteceu e agora as datas começam a ser crescentes, né? E agora, lá por volta do ano 90, ao ano 100, acontece o que nós estamos lendo aqui, João na ilha de Pátimos. E diz assim, no verso 10, João, achei-me em espírito, ou o que isso significa? Achei-me em visão, em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Agora olha o verso 12, diz assim, nessa visão, diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo e vi sete candeeiros de ouro. Pausa. Se eu e você, Fabrício, não entendermos aquele santuário terrestre, onde tem um pátio, uma tenda, com o lugar santo, o santíssimo, o pi, o holocausto, incenso e etc. Se nós não entendermos aquilo, quando nós chegarmos aqui, já vai bugar mesmo. Já vai travar. Porque veja só, João, ele é transportado em visão, não para qualquer lugar do espaço, porque o céu, o espaço, é infinito, é grande. Para que lugar, João foi arrebatado em visão? Olha que informação preciosa essa. diz aqui, ele foi arrebatado em visão para o lugar onde tem candeeiro. Agora sim, literal, candeeiro, lembram-se vocês com as velinhas lá? Para quem estuda o santuário terrestre, ele já vai assimilar. Opa, João foi arrebatado para o céu no lugar que tem candeeiro. Que lugar do céu que tem candeeiro? O santíssimo, perdão, o santuário celestial. Porém, o santuário celestial é dividido em dois compartimentos. O primeiro compartimento onde só ministrava o sacerdote, tinha lá a mesa dos pães, tinha lá o candelabro, o altar de incenso, certo? Então, automaticamente, o anjo está localizando para onde João foi arrebatado. João não foi arrebatado para qualquer lugar do universo. Ele foi arrebatado para o santuário celestial, para o primeiro compartimento santo. Olha que interessante isso. veja que se eu e você não entendermos o santuário terrestre, nós não vamos entender isso aqui. E eu digo mais, Fabrício, quando a gente estuda o santuário terrestre, são vários detalhes interessantes. Por exemplo, ele teve a sua finalidade cumprida. Por quê? Por que eu e você hoje, por exemplo, Fabrício, não matamos mais cordeirinhos, assim como o povo lá no passado fazia? Porque tinha uma simbologia, Deus explicando de uma maneira muito didática. Olha, foi gerado um grande conflito entre o bem e o mal e agora Lúcifer com seus anjos infiltram-se na terra, a raça humana cai através de Adão e Eva e agora tudo está corrompido e eu elaborei o plano do resgate, o plano da redenção e eu vou explicar para vocês como vai funcionar esse plano da redenção através do santuário. Todas as vezes aqueles que estavam acampados em volta do santuário terrestre, eles iam até o pátio, o sacerdote ministrava ali o cordeirinho sendo imolado, simbolizava o verdadeiro cordeiro que um dia viria para morrer por todos nós. Mas ali era feita uma cerimônia onde ele confessava os seus pecados com se transmitindo os seus pecados de maneira simbólica para aquele cordeirinho e aquele cordeirinho carregasse a culpa e fosse morto no lugar do pecador daquela época. Era para que a raça humana já entendesse que um dia viria o verdadeiro cordeiro para nos libertar do pecado. Então a primeira parte desse santuário na terra foi cumprido quando Cristo Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário. O verdadeiro cordeiro morreu na cruz, porém o santuário terrestre não é feito só desse primeiro compartimento lugar santo. Agora existe outro compartimento lugar santíssimo. O ministério de Cristo Jesus tem sequência, tem continuidade. Cristo Jesus após a sua morte não subiu no céu e não está sentado em uma nuvem tocando harpa com os anjos sem fazer nada ocioso lá no céu. Ele tem o ministério santo a ser executado. Então olha que importante a gente entender essa sequência do santuário terrestre. Se hoje a gente pudesse resumir é exatamente o que nós lemos aqui. Santuário, o caminho de Deus. O santuário terrestre mostra o plano do resgate, o plano da redenção. E esse plano da redenção acontece também com o desfecho no céu. Olha que interessante quando a gente começa a encaixar as pecinhas. Veja que interessante. Agora, a gente, por questão de tempo, a gente vai avançar aqui, eu até, antes de iniciar aqui as nossas gravações, Sérgio e Fabrício, a gente estava comentando de repente de dividir esse bate-papo em duas partes, porque é um assunto um pouco mais complexo, é um pouco mais longo, e a gente pensou em dividir a segunda parte mergulhando de maneira direta de fato nas profecias. Se a gente for entender um pouquinho mais aqui os 22 livros de Apocalipse mais o livro de Daniel que é muito importante, eles falam dos mesmos assuntos, embora Daniel e João viveram em épocas diferentes, em locais diferentes, os dois falaram dos mesmos assuntos de maneira perfeita, porque foram os dois inspirados por Deus, isso é mirabolante, isso é divino, não tem explicação humana para isso, para a gente compreender esse desfecho, a gente precisaria realmente de um outro programa para abordar pelo menos os quatro principais ciclos de Deus. Deus trabalha em ciclos de sete, não porque eu sou adventista com sete, mas Deus realmente escolheu trabalhar em ciclos de sete. Veja que o primeiro ciclo aqui, a gente já analisa nos primeiros capítulos, são as sete igrejas, depois vem os sete selos, depois as sete trombetas, e depois as sete últimas pragas, esses são os quatro principais ciclos de sete, Deus por autoridade própria escolheu trabalhar em ciclos. Dentro desses quatro principais ciclos existem outros ciclos, sete reis, sete trovões, e assim por diante, mas esses são os quatro principais ciclos, que de repente numa outra oportunidade a gente aborda isso com mais profundidade, ok? Mas nesse primeiro momento a gente vê agora, retomando a nossa linha, a gente vê João arrebatado, não pra qualquer lugar do universo, mas arrebatado pro lugar santo, porque aqui tem um candeeiro e ele dá mais informações, olha o que acontece na sequência da leitura, no verso 13 de Apocalipse 1, diz assim, e no meio desses candeeiros que a gente viu, um semelhante ao filho do homem com veste talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro, essas são as características do sacerdote, por isso que quando eu estudo o santuário terrestre, eu entendo que no lugar santo ministra o sacerdote, no lugar santíssimo ministra o sumo sacerdote, olha que interessante, vai dando sequência, vai dando sequência, como ele entende, ele vai, opa, vai se assemelhando a isso, a aquilo, e conforme vai passando, opa, ele mudou de lugar, que é o que você vai chegar, muito bem, agora se você não entende que as características do sumo sacerdote são essas vestes, esses utensílios do lugar santo são esses utensílios, como é que você vai entender os... Você vai falar, nossa, ele viu um homem ali com a roupa, veja que fica difícil, entende? Então olha que didático Deus trabalha, e aí como a gente leu no finalzinho do verso 20, agora de maneira simbólica, esses canjeiros, por onde esse sacerdote que nós sabemos de maneira unânime, por todos os eruditos e teólogos, é o próprio Cristo Jesus, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro sumo sacerdote, o rei dos reis, agora ali está ele no verdadeiro santuário celestial, andando entre os canjeiros, porque nesse santuário da terra tinha um sacerdote humano, que tinha que, inclusive, fazer expiação pelos seus próprios pecados, porque também era um pecador, o sumo sacerdote que ministrava no santo da terra também tinha que fazer expiação pelos seus próprios pecados, porque era um pecador, agora no verdadeiro santuário celestial, que não é uma cópia, é o verdadeiro e eterno, tem um verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote, chamado Cristo Jesus, e aqui a gente vê ele em cena, João está contemplando o verdadeiro sacerdote no verdadeiro santuário celestial, olha que cena maravilhosa, e agora ele entre os canjeiros, que o próprio verso 20 diz que são as sete igrejas, sabemos Fabrício, que essas sete igrejas são igrejas literais, lá do Oriente Médio, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante, João fez as cartas de advertências literais, físicas para aquela época, essa é uma aplicação, mas a aplicação principal que Deus quer nos mostrar aqui é a simbólica que ele está explicando aqui, Cristo rasgando em séculos, desde a igreja de Éfeso, ano 100, ano 100, ano 313, 313 é 538, a 1507, 1798, 1844, ele vai rasgando em séculos, Cristo Jesus, até chegar a um determinado momento, que é o momento do ápice do nosso bate-papo de hoje, olha só que interessante, vamos lá, capítulo 4 então, para você que está em casa, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é Cristo Jesus rasgando em séculos dentre as igrejas, dentre os candeeiros, quando chega no capítulo 4, acontece algo maravilhoso, Fabrício, olha que interessante, quer ler para nós aí o verso 1? A primeira parte, só Fabrício, depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Muito bem, eu não sei se a tua, João Ferreira de Almeida, tem um título aí, tem, qual é o título da tua? A visão do trono de Deus. Muito bem, então olha só, a visão do trono de Deus, quando a gente estuda, a gente hoje, o assunto é o santuário terrestre, quando a gente volta para o santuário terrestre, o pátio, onde eram mortos ali, sacrificados os cordeirinhos, o lugar santo, onde ministrava o sacerdote, e o santíssimo, onde ministrava o sumo sacerdote. Lá no santo dos santos, o que tinha lá? Que hoje é uma polêmica, onde pode estar? É. A arca da aliança, a arca do conserto, lembram-se de vocês? Revestida de ouro, com dois querubins curvados, e ali se manifestava o quê? A chequená, a glória de Deus, a presença do Deus vivo ali. A arca da aliança simbolizava nada menos, nada mais do que o trono de Deus, o Pai. Agora, quando a gente fala do verdadeiro santuário celestial, que é o que o de João, na Líde de Pátios, vai ver, por isso o título começa, sim, a visão do trono de Deus. Porque agora ele vai entrar neste assunto. Isso é maravilhoso. Veja que não dá para te separar o terrestre do celestial, porque é o terrestre que nos ajuda a entender o celestial. Eu vou bater muito nessa tecla. Ok? E eu acho maravilhosa a maneira que João começa o verso 4. Ele diz assim, depois destas coisas, depois do quê? João está dizendo assim, depois que eu vi as sete igrejas, depois que eu vi Cristo Jesus rasgando os séculos, depois disso, do primeiro ciclo, eu vou ver isto. E ele diz assim, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Isso é fantástico. Não é uma porta aberta para o céu, porque João já está no céu. João já está em visão. Lembra-se você que lá no verso 1 ele foi arrebatado em visão, não para qualquer lugar do espaço, mas para o lugar santo do santuário celestial? E agora ele vê uma porta diante dele. E eu te pergunto, que porta é essa, Fabrício? Se ele está no lugar santo do santuário celestial. E ele vê uma porta. Era como se fosse o véu, né? Como se fosse o véu. Muito bem. João agora, nesse contexto, ele está diante do véu, dessa porta. Olha que informação preciosa. E para você que está em casa, depois leia todo o capítulo 4, que agora é o momento que ele entra do santo para o santíssimo, João, na visão. E ele contempla o trono de Deus, que é o título do capítulo 4. Ele contempla como se fosse a arca da aliança, o próprio Deus vivo ali assentado. Cara, é maravilhoso o capítulo 4. Ele dá em detalhes toda a majestade desse santuário celestial. Lembram-se vocês? Acusação em corte, desfecho em corte. João agora está entrando nessa corte celestial. Agora a gente vai ter informações do desfecho da corte celestial. Agora a gente vai ter as informações daquela acusação que foi feita por Lúcifer de Deus não ser um bom governante, do livre-arbítrio ser uma farsa. E agora vai ter um desfecho em corte celestial. João em visão é arrebatado para essa corte e agora ele passa do santo para o santíssimo. Cara, isso é fenomenal. E aí eu te pergunto, será que existia uma data certa para que essa passagem de Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus, o corneiro que está passando do santo para o santíssimo e João está contemplando isso, será que tinha uma data certa para isso acontecer? Olha que pergunta interessante. Tem, né? Olha que legal. Deus é um Deus de ordem, Fabrício. O nosso Deus é um Deus de ordem. A galera fica naquele papo, né, que dá até eu jogar uma polêmica aí. Olha aí. Ele não sabe o dia nem a hora, né? Isso. Eles usam isso, né? Isso. Esse é um assunto até um pouquinho mais para frente. Está no contexto, mas é sobre o advento. Sobre a volta de Jesus. Esse ainda não é o momento da volta. Ah, entendi. É o momento em que Jesus vai passar do santo para o santíssimo. Entendi. A hora que ele vai entrar na corte celestial, para o desfecho da corte. Será que tem uma data marcada para isso acontecer? Veja que Deus é um Deus de ordem. Uma acusação, Sérgio, tão séria, tão importante de acusar Deus de não ser um bom governante. Será que Deus iria falar assim para o universo? Olha, eu fui acusado de não ser um bom governante, um bom Deus. Fui acusado do livre-arbítrio ser uma farsa. A gente resolve esse assunto qualquer dia. Será que é assim? Para um Deus de ordem? Não. Certamente, Deus marcou uma data para o início do desfecho dessa corte celestial. Eu não sei se você já ouviu falar, você já, por isso que a gente vive nos entrelaços dos assuntos, mas para você, eu estendo de casa, se você já ouviu falar da maior profecia referente a tempo da Bíblia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel. Isso é fantástico. Pouco se ouve falar nas igrejas sobre esse assunto. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nada mais é, de uma maneira resumida que a gente vai abordar no nosso dia profético mesmo, mas nada mais é do que Deus falando assim, filhos, eu tenho uma data para que o início desse desfecho da corte celestial aconteça. No final das 2.300 tardes e manhãs, é que João, em visão, vai contemplar Cristo Jesus passando do lugar santo, onde era o sacerdote que ministrava, para o Santíssimo, onde o sumo sacerdote ministra. Olha que interessante. Cristo Jesus na Terra cumpre o seu papel de cordeiro, aquele que era morto no pátio. Então, se a gente fosse dividir de fato o santuário terrestre nas três partes, pátio, lugar santo e lugar santíssimo, olha Cristo Jesus caminhando nesse plano da redenção. Cristo Jesus caminhou na primeira parte, o cordeiro, porque ele foi o cordeiro que deu a vida pela raça humana. Agora de cordeiro, Cristo Jesus passa para sacerdote, ministrando no lugar do sacerdote. E agora eu deixo aí uma liçãozinha de casa para você. Entenda qual é a finalidade de papel do sacerdote no passado e você entenderá qual é o papel de Cristo Jesus no céu. Não agora lá sentado na nuvem tocando harpa com os anjos. Ele está cumprindo o papel de sacerdote. Porém, existe um momento em que de sacerdote, Cristo Jesus passa para sumo sacerdote, saindo do lugar santo para o Santíssimo. precisa acontecer toda essa logística chamado plano do resgate, plano da redenção para que o segundo advento aconteça. Por que precisa de ter toda essa logística? Porque precisa acontecer o processo do juízo de Deus. Lembram-se vocês que a gente mencionou aqui que esse mesmo Deus que é amor, ele também é justiça e um Deus de justiça vai aplicar o seu juízo? Mas eu te pergunto, como é que esse juízo vai acontecer? Então veja que tem que ter toda uma investigação, tem que ter toda uma análise. Deus está, Cristo Jesus, Espírito Santo, no céu, nessa logística, entendendo a vida do Fabrício. E agora, de tudo que a gente está conversando aqui, que isso fique gravado na sua mente. Quando Jesus Cristo apontar nas dúvidas dos céus, que é a volta dele, que eu e você aguardamos, isso é muito sério. Ele não volta para salvar ninguém. ele volta para buscar os que já estão salvos. Isso é muito sério. Quando Cristo Jesus apontar nas dúvidas dos céus, ele não vai olhar para os lados assim, agora, quem que eu salvo? Não. Quando ele apontar nas dúvidas dos céus, ele já sabe quem é dele e quem não é dele. Ele só vem para buscar os que já estão salvos. Isso é legal falar. Por isso, ele está fazendo um processo de sacerdote e sumo sacerdote. Cristo Jesus está fazendo algo muito sério neste momento, além de interceder por mim e por você. Então é interessante que a gente comece a analisar a palavra de Deus de uma maneira didática, teológica e muito acadêmica assim também. Eu comento muito que muitas vezes eu sou cético demais para ser cristão. Até parece meio contraditória essa fala, essa frase. Mas não há nada de errado com os sentimentos. Esses sentimentos, Sérgio, foram criados por Deus. mas quando a gente vai para o livro de Jeremias, Deus fala algo muito sério para nós. Fala assim, filho, cuidado com o seu coração porque ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Olha, eu estou tirando Satanás de cena agora. Deus está falando para o Adam, Adam, tome cuidado com o seu coração porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Satanás, ele vai me apresentar de bandeja as peripécias dele. mas é eu que escolho aceitar o que Satanás está me oferecendo. Por isso que Deus fala assim, Adam, tome cuidado com as suas emoções. Talvez, deixe um pouquinho a sua emoção de lado e seja um pouco mais racional, filho. Estude, veja se isso tem coerência, se isso faz sentido, se é Bíblia explicando Bíblia. Filho, tome cuidado com muita barbúdia, muito barulho. Tente focar. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Por isso que eu repito, Sérgio, nosso parâmetro é Jesus. Ele fez? Eu faço. Ele não fez? Racional. Eu preciso ser racional. Jesus não fez. Por que eu vou me aventurar a fazer algo que Jesus não fez? Você me fala uma frase que bate muito com isso. A fé não é por vista, mas ela também não é cega. Perfeito. Repete para nós, por favor, essa é forte. Pega essa aí, que é de graça. A fé não é por vista, mas também ela não é cega. Então, a fé não pode ser cega, que nem você falou, você tem que ter razão, tem que ser racional. Você vê pessoas muito emocionais na igreja hoje, que acaba que não estudam as escrituras e só querem o fogo do espírito ou o fogo estranho, que nem a gente vê muito por aí. Então, é um perigo, principalmente para esse assunto que nós estamos abordando, que é o fim, que é aquilo que nós tínhamos que ansiar, cara. Cara, ninguém, a galera não prega mais, não tem esse anseio de querer estudar, não é muito difícil. Então, a gente, de uma forma que é tentando ser mais, como que eu posso dizer, simples, mas a gente tem que entender as bases, senão nós vamos conseguir compreender a profundidade. Outra coisa, não sei se entra nesse tema que eu acho bem legal você falar, sobre o sacrifício de Cristo. Tipo, que eu sempre fico bem impactado quando você fala tanto na terra como no céu. tudo o que ele faz, porque quando você me apresentou o Apocalipse desse jeito, você lembra, eu se emocionei e quando eu falo para alguém eu se emociono porque as pessoas veem o amor de Deus e o amor de Jesus ali em João, onde ele fala João 3,16, porque tal, mas ele morreu. Mas quando você entende todo esse propósito de Cristo, o santuário, todo esse desfeito, o peso desse gesto, o peso desse gesto, cara, você se apaixona muito mais por Cristo. Com certeza. É o próximo passo da nossa leitura. Então vamos mergulhar nessa parte? Então vamos lá, Sérgio, recapitulando. João é arrebatado em espírito, não para qualquer lugar do universo, porque seria uma informação muito vaga, mas ele é arrebatado para o lugar santo do santuário celestial com uma data marcada num outro momento que a gente estuda. Quando a gente entende as duas mil trezentas tardes de manhã do livro de Daniel, a gente entende qual foi o momento que essa passagem de Jesus do santo para o santíssimo, de sacerdote para o sumo sacerdote acontece. E agora vem o capítulo 5, que para mim é a parte mais incrível de toda a parte profética. Diz assim, a visão do livro selado com sete selos e a do cordeiro. Então olha só, lembrando que é João na visão. Eis uma porta aberta não para o céu, porque João já estava no céu. Então agora ele está no lugar santo e ele entra no santíssimo e João contempla isso na visão. Diz assim, verso 1. E aqui tem a comprovação que entra no santíssimo. Exatamente. Essa é a comprovação. Muito bem. Porque é agora que ele vai ver o trono de Deus. Porque quando a gente volta para o santuário terrestre, a gente vê que no lugar santo... Aí ele foi para onde? Mas a hora que mostra o trono você fala, epa. Exatamente. Porque no santuário terrestre a arca da aliança não ficava em qualquer lugar que simbolizava o trono de Deus. A arca da aliança ficava especificamente no lugar santo dos santos, no santíssimo. Isso tem que ficar muito evidenciado. E olha só que legal. João agora entrando nessa visão. Diz assim o verso 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono? Deus o Pai. Y-H-W-H. Yud-Rei, Vav-Rei. Yavé, Jeová, Deus o Pai, sentado. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora de todo o selado. Olha que interessante. Ele vê os sete selos na mão de Deus o Pai e Jeová sentado ali. É um rolo só composto de sete informações. É como a nossa Bíblia aqui. Quantos livros existem aqui? 66. Mas é um livro só. É uma Bíblia só composto de 66 outros livros. E neste contexto, João contempla Deus o Pai assentado no trono com um livro, mas com sete partes ali. Mas essa é a parte mais chocante. A sequência da leitura. Diz assim, verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. Sabe que livro é esse? Para a gente já abrir aqui, nada mais é do que este livro que está na mão do Pai é o desfecho do grande conflito. Quem ganhou esse grande conflito entre o bem e o mal? Lúcifer, Satanás ou Deus? O bem ou o mal? Quem ganhou esse grande conflito? Voltemos lá. Acusação feita em corte celestial. Deus de não ser um bom governante. Tem que ter uma corte celestial para ter um desfecho de quem está falando a verdade ou mentira. E neste momento lá está Deus o Pai com o livro que tem o desfecho de quem ganhou esse grande conflito. Só que olha que interessante a sequência. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir este livro e abrir os selos que está na mão do Pai? E diz assim em verso 3. Ora, nem no céu nem sobre a terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Por que Deus o Pai o Todo-Poderoso o Mantenedor? Por que Deus o Pai não podia pegar o livro e abrir o livro? Por que isso não podia acontecer? Porque ele é o ser acusado. É difícil muitas vezes para isso entrar na nossa mente mas Deus o Pai de uma maneira muito humilde ele se sujeita a sentar no banco dos réus que é o trono. É o trono. Mas neste contexto simboliza o banco dos réus. Ele não pode abrir o livro e dar o desfecho porque ele é o ser acusado. olha que sério isso. Por isso que é muito lindo o papel de Cristo Jesus. Cristo Jesus se levanta para defender o caráter do Pai. Cristo Jesus acumula as duas funções conforme nós lemos no livro de João. Ele é o juiz e o advogado. É Cristo Jesus que em corte celestial vai defender o caráter do Pai. E olha o que diz a leitura ali verso 4. e eu João no caso chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro nem mesmo de desatar e de olhar para ele. João naquele contexto na visão ele entra em pranto ele entra em desespero. Puxa vida Deus o Pai o ser acusado está com o livro do desfecho do grande conflito mas ele não pode abrir? Se ele não abrir esse livro Satanás ganhou o grande conflito. Se Satanás ganhar o grande conflito eu tenho que descer dessa visão e a raça humana está perdida para sempre. Esse é o ápice do momento. Por isso que João se desespera porque João entendeu a seriedade deste momento. Mas louvado seja Deus pela sequência da leitura que diz assim o verso 5. Todavia um dos anciãos me disse que estavam naquela corte celestial não chores fala para João eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar-lhe os seus sete selos. Amém. Por isso que eu digo para você Fabrício neste momento em que o universo estava com os olhos fitos nessa cena Deus o Pai com o livro com o desfecho do grande conflito João se desespera porque ninguém podia abrir aquilo chega um dos anciãos e fala assim João fique tranquilo que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário para ter o direito legal judicial de abrir o livro e dar o desfecho. Cara sensacional isso por isso que eu digo Fabrício que quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário vai muito além de salvar eu e você do pecado amém por isso mas ele salva eu e você do pecado mas Cristo Jesus naquele momento da vitória na cruz ele adquire direito legal judicial de em corte celestial defender o caráter do Pai e defender a raça humana de Satanás por isso que eu repito o grande conflito entre o bem e o mal não é uma menção de forças porque Deus é infinitamente mais forte o grande conflito entre o bem e o mal é uma questão judicial legal quem está falando a verdade quem está mentindo e na vitória de Cristo dá a certeza que ele podia subir aos céus entrar no santo dos santos pegar os sete selos da mão do Pai e abrir os livros e salvar a raça humana cara incrível isso te cortando aqui só um pouquinho porque chegou nossos patrocinadores é hora do nosso jabá e esse aqui é o nosso patrocinador oficial galera mais aqui aí a VGI Brutus Burger do Adelie do Boromir isso Brutus Burger galera sempre o melhor com certeza patrocínio oficial já está tudo aqui descrito dois Brutus Tex eu vou dar uma dica eu tenho uma alimentação um pouquinho que eu já estou cuidando da alimentação sou vegetariano e o Brutus eles tem a opção vegetariana hambúrguer de grão de bico hambúrguer de soja cara ó fenomenal e é um dos melhores um dos melhores com toda certeza vamos até pegar o teu aqui pra você abrir pra você mostrar pra galera eita será que é esse aqui é o grão que quer escrever muito bem Tex Tex e ó vou falar pra você Fabrício a primeira vez que eu comi lá no Brutus olha o elogio aí eu comi eu fiquei eu fiquei preocupado Sérgio né eu já sou aí já uns sete anos vegetariano e aí eu falei nossa mas que gosto de carne será que não é carne isso e o rapaz falou assim não o Daniel na época lembra até hoje lá na loja da Alphonse P não pode comer que é o grão de bico mérsico ei coisa boa esse aqui é do nosso convidado esse aqui é do Sérgio eita muito bem pra todo mundo hoje a gente a equipe aqui né Fabrício tá composta com quatro hoje a gente tem o Sérgio o camarame temos o vencedor aqui né com a camisa estamos em quatro aqui no estúdio aqui do PodPie então o lanchinho não faltou é o Rafa não veio hoje ô Rafa vamos comer tua parte Rafa vamos comer pra deixar com nós aí é isso aí galera Brutus é sempre o melhor galera nosso patrocinador oficial como o Adam falou até os vegetarianos dos caras é top hoje eu peguei aqui Brutus Texas era o mais vendido até esses dias aí ele vem aqui com doritos é coisa fina hein galera show de bola olha o tamanho do lanche isso aqui não é só porque é pro PodPie que eles capricham não galera é pra todo mundo eles capricham hein é isso Sérgio depois de um lanche desse dá pra gente emendar e fazer uma vigília aqui né é isso aí galera o melhor lugar os cara faz happy hour também sempre tem uns stand up lá agora agora que tá liberando esse negócio da covid aí então é show de bola indico pra vocês 100% Brutus sempre o melhor galera é isso aí aqui em Fabrício o alimento espiritual e aqui o alimento físico é eu sou doido mas muito bem Fabrício só pra gente fechar essa primeira parte só pra gente fechar essa primeira parte eu gostaria de ler só um último versinho aqui que é muito importante tá do livro de Daniel lembram-se vocês que eu mencionei Daniel capítulo 7 Fabrício por favor lembram-se vocês que eu mencionei que Daniel e João eles falam dos mesmos assuntos mesmo vivendo em épocas diferentes não se conhecendo eles falam dos mesmos assuntos porque é uma inspiração de Deus né fora isso não seria possível tanta perfeição e harmonia sem nenhuma contradição e eu vou só ler esse texto Fabrício pra reforçar porque talvez na mente de algumas pessoas seja um pouco assustador isso como assim como assim uma corte celestial como tá acontecendo uma questão judicial no céu então eu vou ler só um verso uma coisa também pra ficar uma pergunta que pode ser da galera por que é isso por que se ele é Deus por que ele não foi que nem você falou acabou com tudo muito bem você já me respondeu Sérgio quanto tempo a gente tem tem isso antes de fazer essa leitura essa é uma pergunta cara extremamente importante chave tem um tempinho ainda aí pode mandar bronca tá então Fabrício eu vou ler só esse versinho pra gente encerrar aqui a questão das cortes celestiais e aí a gente finaliza com essa tua pergunta que é fundamental pode ser? show então diz assim Daniel capítulo 7 pra você que está em casa o verso 9 olha só que interessante uma visão de João e agora uma visão de Daniel pessoas que não se conheceram falando os mesmos assuntos olha que perfeição falando os mesmos assuntos Daniel continuei olhando até que foram postos uns tronos quando a gente vai lá pro capítulo 4 que eu falei pra vocês lerem em casa João já dá mais detalhes não são apenas uns tronos João já identifica que são 24 tronos então a gente consegue ver as similaridades como eles estão falando nos mesmos assuntos Daniel diz assim continuei olhando na visão dele até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou quem é o ancião de Dias? Deus o Pai se assentando naquele mesmo trono naquela mesma visão que nós acabamos de ver com João e o ancião de Dias se assentou sua veste era branca como a neve os cabelos da cabeça como pura lã e o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente um rio de fogo uma nave saia de diante dele milhares de milhares o serviam e mirides de mirides estavam diante dele e olha essa parte e assentou-se o tribunal e os livros se abriram uau Deus o Pai deixou muito claro o ancião de Dias assentou-se no seu trono e o tribunal agora começou a abrir os livros corte celestial ok? só pra gente finalizar esse assuntinho aqui então estamos vivendo de fato aí em meio a um grande conflito e começamos a entender mas a pergunta mais interessante Sérgio que o Fabrício fez precisaríamos talvez de um outro programa só pra isso mas eu vou dar uma pincelada aí como se fosse um real olha só olha só que interessante sabemos que a eternidade pertence apenas a Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo onipotente onisciente onipresente somente eles são eternos na nossa mente limitada pelo pecado é difícil de entender como assim no passado sempre existiram no futuro sempre existiram é muito gigantesco pra nós mas eles são eternos isso significa Sérgio que os anjos eles são seres criados em algum momento os anjos eles não existiam Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo eles em algum momento eles conversaram e falaram assim olha vamos criar seres chamados anjos com suas categorias querubins com quatro asas serafins com seis asas embora tenham também querubins com seis asas com quatro faces leão, boi, etc anjos muitas vezes a gente fica fechadinho só duas asas só um rosto mas a classe de anjos é gigantesca enfim Deus agora ele resolve criar os anjos então existiu um momento em que Deus resolve criar os anjos e aí eu te pergunto Deus sendo onisciente onipotente onipresente agora gera-se o anjo chamado Lúcifer que se rebela contra ele ele se rebelou Deus poderia ou não poderia ter destruído Lúcifer já lá no céu impedindo que ele viesse à terra e tentasse Adão e Eva e fizesse toda essa tragédia que o nosso planeta vive podia ou não podia ter simplesmente estalado os dedos e destruído Lúcifer poderia porque ele é todo poderoso porém Sérgio se Deus fizesse isso ele criaria um problema ainda maior porque os outros anjos olhariam para aquela cena e diriam assim uau Lúcifer desobedeceu a Deus e foi destruído então é melhor a gente obedecer a Deus porque senão nós também vamos ser destruídos veja que os anjos passariam a obedecer a Deus por medo e não por amor isso não faz sentido para um Deus Deus quer amor Deus quer a nossa obediência nossa adoração porque queremos fazer isso não porque temos medo de ser destruídos então Deus não destruiu Lúcifer porque isso seria pior ainda mas eu vou fazer uma pergunta ainda mais complexa Sérgio Deus ele não é onisciente não sabe o passado o presente o futuro tudo ao mesmo tempo antes mesmo de criar os anjos antes mesmo de criar Lúcifer Deus sabia ou não sabia que esse anjo chamado Lúcifer ia se rebelar e eles encaminharam um terço dos outros anjos sabia ou não sabia e agora mesmo sabendo que esse anjo se rebelaria contra ele Deus escolheu criar Lúcifer será que então de maneira indireta Deus não criou o mal olha que situação como você responderia uma situação dessa olha que interessante entra até quase naqueles calvinistas e arminianos que a gente tem que fazer uma só pra isso então por isso que eu insisto que assim ó nós precisamos ter sentimentos sim mas nós precisamos ser racionais porque essa é uma pergunta difícil que tem que ter uma resposta de fato talvez eu gere um pouco mais de dúvida mas eu vou falar se eu falasse pra um ateu hoje que isso aconteceu por conta do livre-arbítrio o ateu olharia pra mim e diria assim essa é uma resposta de plástico não me convence porque o livre-arbítrio responde mas não responde porque imagina só pensa numa cena Fabrício guarda essa informação não fugimos da problemática pensa numa cena eu tenho um homem adulto forte e eu tenho uma menininha Sérgio uma criancinha e agora esse homem no momento ele resolve abusar sexualmente dessa criancinha se eu for dizer que a origem do mal existe só exclusivamente por conta do livre-arbítrio eu estaria dizendo assim bom o livre-arbítrio não vai me responder 100% porque tudo bem Deus respeitou o livre-arbítrio desse homem adulto que escolheu usar a liberdade dele pro mal escolheu abusar sexualmente dessa criancinha ele tem o livre-arbítrio de escolher isso se ele quer ou não quer abusar dessa criancinha mas eu perguntaria e cadê o livre-arbítrio dessa criancinha em escolher querer ou não ser abusada sexualmente veja que o livre-arbítrio responde mas não responde o livre-arbítrio está envolvido na questão do grande conflito entre o bem e o mal mas ele por si só de maneira isolada não responde porque essa problemática seria um tiro no pé então como nós resolvemos isso Fabrício eu Adam eu eu funciono muito com exemplos eu vou usar aqui alguns exemplos pra de repente ajudar você de casa também então por exemplo assim imagine só que eu seja um professor de uma universidade porém nesse ano de 2021 vou usar o ano passado vários alunos murmuraram alguns gostaram de mim outros não gostaram então nesse ano de 2022 eu resolvi fazer algo ousado eu cheguei na classe hoje todos os meus alunos aqui e eu falo pra esses alunos assim olha pra esse ano de 2022 eu vou dar uma oportunidade de escolha pra vocês vou distribuir um pedacinho de papel pra cada um de vocês e uma caneta e vocês vão escolher nesse papelzinho simplesmente aprovado ou reprovado se você me quer ainda como professor de vocês nesse novo ano escreva aprovado se você não quer que eu seja seu professor escreva reprovado e eu prometo pra vocês alunos que eu vou levar todos esses papéis pro diretor pra diretoria e se tiver alguém inscrito aqui reprovado eu peço as minhas contas eu me demito eu não vou ser mais professor uau os alunos talvez diriam assim ousado você Adam tudo bem os alunos escrevem ali aprovado reprovado eu pego esses papéis só que o que é classe os alunos não sabem é que no caminho que eu estou indo pra diretoria pra sala da diretoria eu pego esses papéis e eu separo eles todos os que estão escritos reprovado eu rasgo eles amassam jogo no lixo e levo só os que estão escritos aprovado pro diretor o diretor olharia pra essa cena e diria assim uau Adam todos os bilhetinhos estão escritos aprovados você é 100% o que você diria sobre o caráter desse professor o que você diria Fabrício o duvidoso corrupto ele enganou ele não é 100% aprovado ele jogou pra debaixo do tapete os papéis escritos reprovado se no momento que Deus fosse criar os anjos ele selecionasse escondidinho os anjos maus e jogasse pra debaixo do tapete e deixasse vir a existência só os anjos bons o que você diria sobre o caráter de Deus talvez alguém diria sim aí em casa mas ninguém mas ninguém mas ninguém saberia que Deus escondeu os anjos maus embaixo do tapete rasgou amassou e jogou na lixeira ninguém saberia e gravem isso por favor queridos o maior atributo de Deus embora muitas vezes a gente evidencie que Deus é amor e de fato isso é verdade mas o maior atributo de Deus é que ele não duela contra o seu próprio caráter isso é maravilhoso sabe essa questão de de repente eu estar numa situação financeira difícil é os princípios de eleição imutável sim sabe essa situação Fabrício eu estou numa situação financeira difícil e de repente tem uma carteira aqui dando bobeira com bastante dinheiro e eu fico naquela será que eu pego será que eu não pego isso não cabe pra Deus porque eu estou barganhando comigo mesmo eu estou duelando contra o meu próprio caráter se eu sou corrupto se eu roubo essa carteira ou não agora isso não cabe pra Deus você fica caráter de Adão caráter de Deus exatamente Deus não duela contra o seu próprio caráter mesmo que ninguém soubesse que ele jogou pra debaixo do tapete os anjos maus Deus saberia e pra ele isso basta então isso é muito sério então a gente começa a ver que Deus ele dá a liberdade de fato o livre-arbítrio a maior prova que o livre-arbítrio é verdadeiro é que Lúcifer se rebelou ele usou o livre-arbítrio dele infelizmente pro mal aí a gente tem todo um desfecho Sérgio tem mais um tempinho pra dar o desfecho eu vou dar o desfecho eu vou usar um pouquinho de física e metafísica os professores aí que me perdoem mas eu vou me entrometer um pouquinho na área de vocês aí e eu vou falar o seguinte eu vou usar mais um exemplo a gente tem que antes eu vou pontuar usando um pouquinho também física e metafísica porque assim Deus ele é todo poderoso é e talvez isso assuste você pastor bispo presbítero né ancião padre padre talvez assuste você o que eu vou falar agora mas Deus sendo todo poderoso mesmo assim ele não pode fazer tudo como assim que heresia é essa sem corte olha só que interessante a gente precisa primeiro entender o que é ser todo poderoso porque Deus sendo todo poderoso ele não pode tudo e a gente vai entender o porquê por exemplo se Deus Deus é eterno certo se Deus é eterno ele pode morrer não se Deus não duela contra o seu próprio caráter Deus pode mentir Deus pode pecar então veja que tem algumas coisas que Deus não pode fazer não que ele não seja todo poderoso mas que isso seria contraditório contra o seu próprio caráter eu vou explicar uma questãozinha aqui de física e metafísica por exemplo existe a potência ativa e a potência passiva o que é potência ativa eu posso pegar essa folha aqui e rasgar posso ou não posso isso é potência ativa eu posso estar falando com você aqui agora e ter um ataque cardíaco posso ou não posso mas qual que é a diferença da primeira cena em rasgar o papel e ter um ataque cardíaco aqui eu escolho ter um ataque cardíaco embora eu possa ter não está sob a minha jurisdição nesse sentido Deus é 100% soberano nada pega ele desprevenido ele é 100% um Deus ativo isso é muito importante agora o ateu ele pensa em dar um checkmate no cristão dizendo assim olha só o pensamento do ateu Sérgio olha só a pergunta do ateu Deus pode criar uma pedra tão grande tão grande que ele mesmo não pode carregar porque se ele não pode criar uma pedra tão grande significa que ele não é todo poderoso e se ele criar uma pedra tão grande e não conseguir carregar então ele não tem tanta força e poder assim olha que pergunta mais tola eu responderia um ateu dessa forma se Deus pudesse criar uma pedra maior do que ele pode carregar ele não seria todo poderoso ele seria incoerente ilógico se Deus pudesse criar um círculo quadrado ele não seria todo poderoso seria ilógico se Deus pudesse criar a terceira margem do rio ele não seria todo poderoso seria ilógico então veja que ser todo poderoso também tem seus limites Deus não é ilógico não é incoerente ele é um Deus que também tem os seus limites exatamente fito isso de um Deus todo poderoso que não pode morrer não pode deixar se Deus é eterno como ele pode deixar de existir então entende alguns pontos agora a gente vai para a parte mais importante mais difícil para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje pode ser Fabrício então imagina só eu tenho um quadro aqui Sérgio de novo um pouquinho de física e metafísica eu tenho um quadro aqui existe algo na física e na metafísica chamado potência e ato eu estou aqui imaginando na minha mente um pássaro e esse pássaro vamos supor que ele seja um pássaro mal ele seja um pássaro que tenha dentro dele um poder nuclear que se ele cantar ele explode o planeta você não precisa ter muito medo porque ele ainda é uma potência está só na minha mente não tem como você destruir esse meu pássaro porque ele está na minha mente agora se eu pegar esse pássaro e desenhar esse pássaro de potência ele se transformou em ato e agora que ele se transformou em ato eu posso destruir eu posso apagar posso tacar fogo no quadro destragar o giz você entende? por exemplo vou usar um outro exemplo aqui talvez que seja melhor se eu Adam estou pensando num bolo de morango tem como você degustar saborear esse bolo saber se está bom ou ruim? não porque é só um ato agora a partir do momento é perdão é só uma potência a partir do momento que eu fabrico confecciono faço esse bolo de potência ele se transformou em ato agora você pode cortar ele degustar ele saber se ele está bom ou ruim quando a gente vai para o quesito celestial e quando Deus ele escolhe por amor à raça humana e aos anjos aos seres criar seres livres ele assume um risco e esse risco é que a potência se transforma em ato o risco é que seres livres podem escolher adorar a Deus ou não adorar a Deus e infelizmente a potência do mal em Lúcifer se transformou em ato mas qual é a parte boa de uma tragédia? isso é muito interessante Sérgio por quê? eu falo assim sempre que Deus ele é um Deus mirabolante maravilhoso que ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos e eu já vou voltar para o ato e potência só para você entender abuso sexual é pecado? desagrada a Deus Sérgio? sim mas vamos supor que um homem abusou uma mulher e desse abuso sexual gerou uma gravidez e uma criancinha e agora eu olho para essa criança que agora é um adulto e eu falo assim olha você é fruto de um abuso sexual e Deus não planejou a sua vida cara que forte isso não posso dizer isso para uma pessoa dessa mas se eu falar que Deus planejou a vida desse cidadão eu estou dizendo que Deus é conivente com o abuso sexual e isso é difícil qual é a resposta que eu daria? Deus é um Deus especialista em pegar tragédias e transformar em bênçãos já que esse abuso sexual aconteceu contra a vontade de Deus é pecado já que isso aconteceu eu um Deus maravilhoso agora vou escolher o óvulo certo o espermatozoide certo e vou planejar a sua vida olha que lindo isso de uma tragédia Deus transforma em bênção quando a gente volta para o contexto celestial Sérgio de que a potência do mal em Lúcifer infelizmente se transformou em ato qual é a bênção que eu consigo ver nisso? que agora uma vez que a potência se transformou em ato Deus pode apagar destruir o mal para sempre através do plano da redenção o resgate porque se Lúcifer nunca tivesse rebelado a potência do mal ia ecoar eternamente pelo universo Sérgio imagina isso eternamente ecoando a possibilidade de um ser livre se rebelar a possibilidade de um ser livre se rebelar agora essa potência se transformou em ato esse ato agora sim eu posso destruí-lo para sempre e nunca mais o mal se levantará conforme diz a Bíblia cara algo perfeito de Deus por isso que o resgate o tema do nosso bate-papo de hoje é maravilhoso e vamos indicar isso aí para fechar e falar para a galera isso comentar porque nós vamos mandar de brindes aí né é aqui fala sobre o grande conflito é uma leitura muito interessante pode ganhar de novo uma escritora norte-americana ela escreveu um livro principal chamado o grande conflito e dentro desse grande conflito tem esse tema os resgatados cara é incrível nós somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus louvado seja Deus e está aqui hoje esse presente para a gente fazer um sorteio então aí galera essa live aí vai ficar salvo vamos deixar salvo já foi? ah então vamos aí quem comentar então no Youtube dá para postar no Instagram dá para postar também então beleza vamos postar também no Instagram lá e vamos vamos sortear esse livro aí para vocês então é isso aí galera valeu Adam obrigado pelo convite Fabrício obrigado a equipe toda que ajudou também e galera já fica aí que vai ter o segundo porque é que nem a gente fez uma linha do tempo e talvez tenha o terceiro e o quarto e assim vai então que Deus abençoe obrigado aí por nos abençoar posso quebrar o protocolo Fabrício você termina aí o nosso bate-papo com uma oração vamos lá faz oração para nós então vamos lá pai nós colocamos na tua presença pai a vida de cada um que está aqui pai a vida do Adam que veio aqui foi usado pai tremendamente abençoa pai também a vida do Sérgio pai o nosso cameraman a vida do Lemuel o Senhor que veio aqui recebeu o seu presente o seu brinde e cada um que está nos ouvindo pai que eles possam realmente entender essa verdade presente que foi falado aqui e que o coração deles possa queimar Senhor pela volta de Jesus muito obrigado pai em nome de Jesus nós te agradecemos amém e amém amém isso aí Deus abençoe